E HCDM, sempre mandando pra elas Brita do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, cariciais e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado, dentro do carro Com vidro fechado e o sol tocando baixo De lado, de quatro Vai amorzinho, sente a fúria do meu amasso De lado, de quatro É tudo exame, o pai te dá naquele trato Beijos e abraços, cariciais e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado, dentro do carro Com vidro fechado e o sol tocando baixo De lado, de quatro Vai amorzinho, sente a fúria do meu amasso De lado, de quatro É tudo exame, o pai te dá naquele trato E HCDM Sempre mandando pra elas Begei, bate, 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 dá um espronto Feita do cabelo cacheado, da cor do pecado Onde eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado, deitou do carro Com vidro fechado e eu só tocando baixo De lado, de quatro Vai amorzinho, sente a fúria do meu amasso De lado, de quatro Aí tu deixando e o pai te dando aquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado, deitou do carro Com vidro fechado e eu só tocando baixo De lado, de quatro Vai amorzinho, sente a fúria do meu amasso De lado, de quatro Aí tu deixando e o pai te dando aquele trato E HCDM Sempre mandando pra elas Beijo e bate, 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 bate e dá um estrondo Nós dois pelado, deitou do carro Com vidro fechado e eu só tocando baixo De lado, de quatro Vai amorzinho, sente a fúria do meu amasso De lado, de quatro Aí tu deixando e o pai te dando aquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado, deitou do carro Com vidro fechado e eu só tocando baixo